Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vitinho, professor de futebol da Smelt e a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas online, aulas que vocês devem estar realizando em casa nesse período de quarentena, até que a gente possa voltar a jogar tudo normal, certo? Então, vamos lá pessoal! Como sempre, a gente vai continuar a nossa aula daquele jeito Começa no aquecimento, depois a gente tem o alongamento, depois a parte de fundamentos com bola, certo? O nosso aquecimento de hoje vai ser o seguinte Posicionei os cones aqui e a gente vai fazer o skip, certo? Então, o que a gente vai fazer? Hoje, um skip baixo, um médio e um alto, tá? Então, a gente vai repetir duas ou até três vezes essas séries, tá? Faz um baixo, um médio e um alto, ponta uma, realiza mais uma vez isso e se tiver legal, a gente faz uma terceira vez, certo? Então, vamos lá! O baixo Isso! Terminou! Volta andando, respirando, tá? O descanso pode ser em torno de 20 a 25 segundos, certo? Meio Terminou o médio Agora é o mais complicado, porque é um pouquinho mais cansativo que o alto Pode respirar Fui! 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 Primeira série finalizada Vamos lá, novamente o baixo Pessoal, tem gente que faz o skip, para, vira de lado e continua Esse movimento, fazendo o zigue-zague pelos cones, não pode parar Você muda de direção e continua fazendo o skip Medio E aí Vamos lá. Agora, o alto. Muito bem, pessoal. Está legal ainda, está tranquilo, então a gente vai repetir mais uma vez essa série. Vamos lá. Bora lá. Baixo. Vira. Vira. Medio. Vira. 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 Segunda vez Vamos lá, mais um Vamos lá, mais um Vamos lá, pessoal Quarta vez Seguida Vamos lá Vamos lá Vem Muito bem Bora lá Sexta Respirar Fazer mais duas vezes, tá? Vamos lá, completar oito Para fechar Vamos lá Vamos lá Sexta Sete, mano Vamos lá Vamos lá E aí, pessoal Finalizamos nossa segunda parte do aquecimento Vamos lá Nosso terceiro e último aquecimento, tá? Só para finalizar Já demos uma puxada legal nos dois treineiros Vai ser o seguinte Vai ser o seguinte Pessoal Repare o coordenativo no lugar Para os dois pés no chão e realiza o salto, tá? É um salto curto na distância dos cones, tá bom? Até chegar lá no último, no nosso caso azul Então, eu vou realizar duas vezes esse caminho Faz o coordenativo no lugar Para as duas pernas no chão e sobe junto, tá bom? Não é para subir só a perna de apoio, certo? Muito bem Volta Respira O intervalo de descanso um pouquinho maior Porque vão ser realizadas duas vezes E é uma atividade bem cansativa Bora Muito bem Pessoal Nosso aquecimento de hoje Ele foi um pouquinho puxado, tá? Espero que vocês estejam aí Com o condicionamento físico em dia Fazendo todas as atividades Que vocês vão conseguir realizar Esse caminho, esse circuito Tranquilo, sem problema Certo? Terminando o nosso aquecimento Vamos para o alongamento Certo? Então Hoje, pessoal Afasta bem a perna, tá? E a gente vai buscar no chão Certo? Com as duas mãos Perna totalmente estendida Sem flexionar o joelho, tá? Sem roubar Levanta Perna direita Perna direita Levanta Perna esquerda Fecha as duas Desce Retorna Passa uma perna No gás da outra Desce Voltou? Voltou Volto novamente, respira, segura o joelho. Mudo lado. Muito bem. Segura a perna lá atrás agora. Mudo lado. Muito bem. Agora, dedos entrelaçados, se empurra no céu, ponta do pé. Foi. Graça a frente do peito, olha na outra direção. Vou do lado. Isso. Solta o braço, palma da mão lá nas costas, segura o cotovelo. Soltou. Mudo lado. Soltou. Voltou. Agora, sentado no chão. Coloca um pé do lado ao outro, movimento de borboleta. Muito bem. Pode só colocar uma perna na lateral. Só joga o corpo. Estende a perna e joga o corpo o máximo que vocês conseguem. Mudo lado. Mudo lado. Mudo lado. Muito bem. Pessoal. Finalizamos o nosso alongamento de hoje. Vamos lá, pessoal. Agora, a parte que vocês mais gostam, que são a de fundamentos de futebol. Certo? Fundamentos com bola. Pessoal. Pessoal. Hoje, eu vou passar uma atividade um pouquinho diferente, que são para os goleiros. Tá? Tem algumas atividades que tem relação. Movimentos de coordenação, impulsão, igual a gente teve no aquecimento. Porém, ainda a gente não teve uma atividade específica para goleiros com bola. Certo? Então, eu vou estar passando algumas atividades que vocês podem estar realizando em casa, num espaço bem curto. Só vai precisar, realmente, de uma bola para fazer os fundamentos. Certo? Então, vamos lá. De frente com a parede. O que a gente vai fazer? O movimento de defesa rasteira, tá? Quando a bola vem rasteira, qual que é o posicionamento certo do goleiro? Posiciona uma perna a frente, a outra é deitada e realiza o encaixe da bola. Isso dos dois lados. Certo? Se a bola estiver vindo desse lado, eu posiciono aqui. Se estiver indo do outro lado, eu posiciono aqui e faço a defesa. Para os goleiros, nunca a gente pode ir com a perna aberta para realizar o encaixe. Por quê? Porque a bola vai passar embaixo da perna. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer alguns movimentos. Pode jogar a bola com a mão ou com o pé. É melhor com o pé porque ela vai voltar a rasteira. Certo? Então, o jogo, ó. Veio, segurei. Certo? De novo aqui. Veio, segurei. Por quê que a gente faz isso daqui, pessoal? Porque a bola não vai passar. Tá bom? A bola não vai passar. Então, vamos lá. Um movimento de cada lado. Certo? Um movimento de cada lado. Viram? Pessoal, esse é um movimento que vocês podem fazer repetidamente, várias vezes. Pode fazer por tempo também, tá? Que é bem interessante se vocês quiserem fazer um minuto virando para cada lado. Esse é um fundamento de goleiro essencial, tá? Que é a caída para bolas rasteiras. Certo? Bora lá. Pessoal, mais uma atividade específica para goleiro, que é a seguinte. A bola, quando vem meia altura, vem direto ou vem quicando, qual que é o movimento correto a se fazer? Tem muita gente que a bola vem e quer pegar ela assim, ou se não, quer pegar ela assim na frente. Se ela estiver na direção do nosso peito para baixo, a gente realiza o encaixe da bola. Certo? Então, a bola vem aqui nessa direção, encaixa ela, tá? Toma muito cuidado. Se vocês quiserem agarrar assim, parece que está matando um mosquito, né? Ou se não, fica com medo da bola e bate ela. Muitas bolas que dão para segurar, você não rebate. Segura, tá? Dessa maneira que a gente pode fazer, ó. Joga a bola e abaixa um pouquinho na direção que está a bola e realiza o encaixe. Certo? Aqui, ó. Posicionamento, tá vendo? Faz, agacha certinho, não agacha assim, agacha sempre assim, tá bom? E realiza o encaixe da bola. Fui em direção à bola, segurei. Tá dando para entender? Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Pessoal, essa também é uma atividade muito especial para os goleiros Que tem mania de defender essas bolas de maneira incorreta Ela chega aqui, quer pegar assim, quer pegar assim Ou se não, espalma ela podendo jogar a bola de volta no pé do adversário Pois tem muita atenção nesses detalhes de segurar a bola corretamente Aqui, ó, estava quicando, segurou Fiz o movimento de impasse rasteira, de bola rasteira Ela estava quicando, ela veio no meu peito certinho, tá bom? Então, muito bem, mais uma atividade Vamos lá, pessoal, mais uma atividade específica para goleiros Que é a seguinte, bola do alto Que é uma dificuldade de muitos goleiros, tá? A gente vê até goleiros profissionais errando na saída de bola O pessoal chama de caçar borboleta, né? Que é você errar o tempo da bola O que que acontece? A bola, quando vem aérea, a gente precisa ter o tempo correto de segurar ela Tá bom? Que eu acho que é a maior dificuldade Então, independente se você é um goleiro mais baixo Ou se você é um goleiro mais alto Se você tiver um bom tempo de bola Saber a hora certa de realizar o salto Estender a mão e segurar a bola no alto Você vai ser um ótimo goleiro, tá bom? Então, uma atividade bacana é a seguinte Eu vou passar predativamente, tá? Desde a mais simples até aumentar a dificuldade Aqui, ó, a gente pode jogar pertinho E levanta um pouco o joelho, tá? Para você ter a proteção do atacante Que normalmente vem com tudo em direção para cima do goleiro Só levantar o joelho, tá bom? Não é para levantar o pé para não atingir Porque senão você vai ser expulso e vai machucar o seu colé Então, para a sua proteção Joga a bola pertinho aqui, ó Segura ela, tá bom? Na hora que ela estiver caindo Você vai em direção a ela E segura firme, tá bom, pessoal? Muita firmeza para segurar a bola Então, vocês vão aumentando a dificuldade Jogou? Pegou? Pode mudar a perna que levanta também, ó Tá? Para vocês não ficarem só com essa de levantar a perna de apoio Tá bom? Então, foi lá Jogou? Aumentei um pouco mais a dificuldade Joguei a bola um pouquinho mais alta E, ó Uma coisa que também vocês podem estar treinando em casa Que é gritar, tá bom? Falar, é minha Vocês já devem ter ouvido muitos goleiros falar isso, tá? Porque quando a bola está no alto O goleiro dentro da área Ele tem que dominar aquele espaço E tem que tentar realizar a defesa Então, muitos goleiros da bola Quando a bola está lá no alto É minha E segura, certo? Mas, por enquanto, vocês podem estar treinando aqui, ó Baixinho Pegou? Levanta o joelho E vamos aumentando a dificuldade, tá? Joga mais alto Segurou Sempre que segurar a bola Já puxa ela pra perto de você Tá bom? Pessoal Nunca vocês seguram aqui E Fica segurando no alto Porque Vai ter um impacto quando cair no chão Quando a gente tem um impacto de cair no chão Ou alguém remar na gente A bola pode escapar como escapou Certo? Então Se subir aqui, ó Não dá Joga ela pro alto Segura E Já puxa pra pertinho Se alguém relar em você Vai ser falo Tá bom? Então Vamos lá Puxou Puxou Cuidado Pra não saltar Enquanto a bola tá subindo Tá, pessoal? Porque vocês vão cair A bola vai descer Vai perder totalmente o tempo Assim, ó O que que aconteceu? Eu joguei Só que eu saltei Enquanto a bola tava subindo Na hora que a bola desceu Eu também desci E não consegui realizar a defesa Certo? Então Bola Começou a cair Eu salto E realizo a defesa Certo? Mais uma atividade Para goleiros Vamos lá Pessoal Finalizadas as nossas atividades Específicas para goleiros Que podem ser realizadas em casa Num espaço mais curto Eu vou fazer agora uma Que serve para todos os jogadores De linha principalmente Que é a condução de bola Mais a realização do passe Eu vou fazer a condução de bola Com a perna esquerda Realizar o passe com a perna esquerda E voltar puxando a bola Com a perna esquerda E vou realizar tudo isso também Com a perna direita Certo? Assim, ó Condução de bola Perna esquerda Parei Realizo o passe Domino Puxa a bola Perna esquerda Vou realizar o mesmo caminho Com a perna direita Tá bom? Foi Parei Realizo o passe Domino E puxa Puxa Puxar a bola De costa Com a perna Não dominante É um pouquinho Mais complicado Tá? Vocês vão Notar isso Foi Perna direita Respira Respira um pouquinho Tá? Que é uma atividade Um pouco mais cansativa Que você corre E volta Respira Vamos lá A perna direita Mais uma de cada A gente descansa Agora a gente descansa E realiza Mais uma vez Vamos lá Vamos lá Muito bem Pessoal Fizemos essa atividade aqui Para dar uma soltada No corpo Tá bom? Condução de bola Mais a realização do passe Certo? Vamos lá Pessoal Última atividade De hoje Vai ser a seguinte Condução de bola Lateral Mais a realização Do passe Então Eu vou conduzir Lateral Com a perna esquerda Parar E Realizar o passe Com a perna direita O passe O passe O passe ou a finalização No caso A gente tem um alvo Aqui a gente tem um gol Então é um passe Ou uma finalização Eu vou fazer a mesma coisa Conduzindo Lateral Lateral Perna direita Finaliza Perna esquerda Vamos lá Parou? Oi Oi Parou? Oi Oi Tchau 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 A perna direita não está Calibrada igual a esquerda hoje não Parou De novo na perna Tem que terminar acertando com a direita Parou Olhou Aleluia Acertamos uma Pessoal, finalizamos as nossas partes De atividades e fundamentos Com bola de hoje Muito bem pessoal Finalizamos a nossa aula De hoje Espero que vocês tenham gostado Pessoal, não deixem de fazer As atividades em casa Até a gente não retomar As nossas atividades no campo Vão fazendo os exercícios Em casa, qualquer dúvida Pode me chamar Que eu vou estar auxiliando vocês Não se esqueçam de curtir Curte esse vídeo Compartilha com os amigos Que ainda não estão sabendo Da novidade Se inscreve no nosso canal Certo? Pessoal, abre a ação a todo mundo Fiquem com Deus Tamo junto Tchau 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 Tchau